Mas afinal, que história é essa de acorde diminuto e acorde meio diminuto? Relaxa, se você ainda não sabe a diferença do acorde diminuto para o acorde meio diminuto, é só assistir esse vídeo até o final que você vai entender tudo. Para a gente começar a falar sobre a diferença entre esses dois tipos de acordes, a gente tem que entender primeiro um desses acordes. E a gente vai começar pelo diminuto. Se você ainda não sabe qual é a formação do acorde diminuto, eu sugiro que você assista o nosso vídeo falando sobre isso, que você vai entender tudinho. E aí depois você volta para cá, que você vai entender a diferença entre o diminuto e o meio diminuto. Então vamos começar pelo acorde diminuto. O acorde diminuto vai ter na sua formação a fundamental, a terça menor, a quinta diminuta e a sétima diminuta. Então para a gente começar, vamos montar agora o acorde de dó diminuto. A gente começa com a própria nota dó como fundamental, a terça menor é o mi bemol, a quinta diminuta é o sol bemol, e a sétima diminuta é o si dobrado bemol, que é an harmônico da nota lá, ou seja, a gente vai tocar a nota lá, mas a gente nesse contexto tem que chamar ela de si dobrado bemol. Se você não entendeu isso, vai lá no vídeo do diminuto que eu falei no começo, que você vai entender. Então esse é o acorde de dó diminuto. Dó, mi bemol, sol bemol, si dobrado bemol, que é o lá. Qualquer acorde diminuto vai ter essa formação. Fundamental, terça menor, quinta diminuta e sétima diminuta. Então qual é a diferença entre o acorde diminuto e o meio diminuto? A diferença está na sétima. Enquanto o acorde diminuto tem uma sétima diminuta, o acorde meio diminuto vai ser exatamente igual, só que a sétima vai ser menor. E como é que vai ficar isso no caso de dó? Se eu for montar o acorde de dó meio diminuto, eu vou ter dó como fundamental, terça menor se mantém, mi bemol, quinta diminuta se mantém, sol bemol, a sétima não vai ser mais diminuta, vai ser uma sétima menor. Quem é a sétima menor de dó? Si bemol, né? Então esse é o acorde de dó meio diminuto. Dó, mi bemol, sol bemol, si bemol. Recapitulando, dó diminuto. Dó, mi bemol, sol bemol, si dobrado bemol. Agora o meio diminuto. Só vai mudar a sétima em relação ao diminuto. Então eu vou ter dó, mi bemol, sol bemol, si bemol, que é a sétima menor. Então, ó, um bemol três, bemol cinco, bemol sete. É só essa a diferença entre o diminuto e o meio diminuto. E aí diz pra mim aí, você já sabia essa diferença entre o acorde diminuto e o meio diminuto? Tinha dúvidas ou não sabia nada, não fazia ideia? Achou difícil? Achou fácil? Diz aí que eu quero saber. Vamos fazer um outro acorde aqui. Vamos montar agora sol diminuto e depois o sol meio diminuto. Fundamental, sol. Terça menor, si bemol. Quinta diminuta, ré bemol. Sétima diminuta. Quem vai ser a sétima diminuta? Fá bemol. Ah, mas não existe Fá bemol? Existe. Na prática a gente vai tocar a nota mi. Mas a gente tem que chamar ela nesse contexto de Fá bemol. Porque a sétima de sol nunca pode ser mi alguma coisa. Mi é o sexto grau. Sol, lá, si, dó, ré, mi. É o sexto. Não posso falar que a sétima de sol diminuta é mi. Ela tem que ser Fá bemol. Porque é o sétimo grau. Sol, lá, si, dó, ré, mi. Fá. Ah, sétima. Beleza. Então a sétima diminuta de sol é Fá bemol. Qual vai ser a diferença então entre um sol diminuto e um sol meio diminuto? A sétima. Enquanto no sol diminuto eu tenho a sétima diminuta, No sol meio diminuto eu vou ter a sétima menor. Então vai ter sol, terça menor, si bemol, quinta diminuta, ré bemol, sétima menor, Fá. Fá natural. Sol, si bemol, ré bemol, Fá. Esse é o acorde de sol meio diminuto. E é muito importante que você passe isso para o seu instrumento. Para o violão, para a guitarra, baixo, teclado, flauta, qualquer instrumento que você toque, Ficava aqui em bandolim, você tem que saber passar isso para cá. Seja como arpejo, ou seja como acorde. Então, arpejo diminuto. Arpejo meio diminuto. Acorde diminuto. Acorde meio diminuto. Só muda a sétima. Você tem que saber fazer isso no seu instrumento. E falando um pouquinho da função de cada tipo de acorde, No acorde diminuto, ele normalmente, quase sempre, ele vai ser um acorde que vai preparar alguém. Ele vai ser até um substituto de um dominante, em alguns casos. Então, o diminuto, ele vai ter geralmente uma função dominante, uma função de aproximação. Enquanto o meio diminuto, quase sempre, ele vai ter a função do dois cadencial, o dois meio diminuto. O que é o dois cadencial? Ele vai aparecer no 2-5, no 2-5. Se você não sabe o que é 2-5, não sabe o que é 2-5, também temos um vídeo falando sobre isso. E você vai entender o papel do meio diminuto na harmonia. Então, basicamente, essa é a diferença entre esses dois tipos de acorde. O que você tem que fazer agora? Tocar. Encontrar músicas com diminuto, encontrar músicas com meio diminuto. Tocar e ver a sonoridade, como é que eles vão se encaixar na harmonia. Se você gosta do nosso conteúdo, do que a gente faz aqui, você não deixa de se inscrever. Por quê? Porque se você se inscrever, você não vai perder nenhum vídeo novo. A gente bota conteúdo novo toda semana aqui, gratuitamente, no YouTube, no Facebook, no Instagram. E a gente tem também um blog totalmente educativo, totalmente gratuito, voltado para o ensino da música. Então, vai lá no nosso blog, dá uma olhadinha, que tem muita, mas muita coisa lá. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido o que eu falei aqui. E que você consiga, principalmente, aplicar isso no seu instrumento, seja ele qual for. Mesmo que você não toque um instrumento harmônico, é importante que você saiba arpejar esses acordes. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.